E ae? Aqui é o Yeraki, caras, dessa vez trazendo pela primeira vez no canal um trailer comentado que não é de um jogo. Dessa vez eu estou trazendo do console novo da Nintendo, a Nintendo Switch. E caras, por que eu estou trazendo de um console? Antes que digam qualquer coisa, eu não sou fanboy de nenhum dos consoles, tá? Mas definitivamente não sou da Nintendo, porque eu nunca tive um console dela, apesar de sempre querer um, mas como eu tinha sempre que escolher, não foi minha primeira opção. Então, o que acontece? Eu estava trabalhando até esse momento que eu estou gravando o vídeo, e eu não vi praticamente nada do novo videogame, só vi a notícia que ele é um híbrido do portátil com fixo, o console de mesa, mas isso todo mundo já sabia com 99% de certeza, só foi confirmado esse rumor, mas eu quero ver o que vai ter, porque eu baixei aqui o vídeo há cerca de 3 minutos, então vamos ver o que tem aí. Como vocês escolheram, sempre vendo de primeiro aqui esses trailers comentados para ver o que eu acho aí do vídeo. Então, vamos embora. Eu estou bem esperançoso com esse console aí, porque ele promete alguma coisa diferente do que a gente já tem, né? Porque o PS4 e o Xbox One são praticamente iguais, só que com especificações diferentes ou jogos diferentes. Mas esse aí deve ter alguma inovação, espero eu, que boa. A Nintendo sempre tenta trazer umas inovações, né? Então está aí ele jogando aí o Zelda novo, que deve ser foderástico. Esse é o console? Ah, caralho. Ah, então é assim que ele é portátil e de mesa ao mesmo tempo. Porque... Ah, cara, aí sim. Eu tinha visto muita gente, muitos rumores e tal, e não fazia muito sentido de como ele poderia ser de mesa e portátil ao mesmo tempo. Então ele é por cartuchos ali, ó. Deu para a gente ver ele colocando um jogo, provavelmente, creio eu. Eita, eu conheço esse jogo. Olha só. A Nintendo de boba não tem nada, né? Coloca só o melhor jogo da história. Na minha opinião, tá, cara? Se vocês não acham, não tem problema. Mas coloca o melhor jogo da história na propaganda. Desse jeito, se ela colocasse um saco de merda para vender rodando Skyrim, ela ia vender. Ah, então tem um controle novo também, né? Um controle fixo, né? Sem ser a ver com o portátil. O portátil serve de televisãozinha, parece aí agora, né? É isso mesmo. Ah, e ele dividiu as duas partes, cada um jogando com uma das duas. Vocês viram? Nossa, mas é... Isso tá parecendo Transformers, cara. A parada muda em mil e uma formas. Caralho. Hum... Oh, genial, cara. Tudo que eu consigo dizer é genial. Esse possivelmente é um novo Mario já, né? Não deve ser o Mario 3D. Eu não sei porque eu não pude jogar. Como eu disse, eu não tive um Wii U, nunca tive nenhum console da Nintendo. É bem interessante o conceito, né? Você tá jogando, você tem alguma coisa pra fazer fora de casa, leva o seu console. Você pode jogar, você pode jogar com os amigos. Vamos ver como funciona, né? Porque agora mesmo, o jogo que apareceu ali foi o Mario Kart, né? Se eu não me engano. O único que você jogando com só metade, só um lado do controle. Vamos ver quantos podem ser jogados assim. Porque eu acho que jogos complexos você não vai conseguir jogar só com um daqueles lados. Porque é só um analógico e quatro botões. Na real, você precisa de mais um analógico, né? Pelo menos não para os jogos que não forem da Nintendo. Não sei se não funcionaria. Não sei, cara. É tão... É genial. Esse Platon, que é um jogo muito foderástico que eu queria jogar, mas... Né? Não pude. Cara, sinceramente, eu achei bem genial. Não tem como você dizer muito o que você acha, assim. Porque você tem que ver isso em ação, como vai funcionar. Por exemplo, o console, na teoria, ele pode ser ligado na TV e você mantém o save. Isso é genial, cara. Você mantém o save. Isso daí eu já tinha visto em rumores e tal, né? Você começa a jogar lá o seu Mario lá. Você passa lá as suas fases e tal. Preciso sair, preciso ir para, sei lá, para a escola, para a faculdade, para o trabalho, sendo que, sei lá, o meu trabalho, eu fico muito tempo à toa, às vezes, vamos supor, um vigia, qualquer outra coisa assim. Você fica muito tempo à toa, não precisa ficar o tempo todo ligado fazendo as coisas. Você continua jogando no mesmo save. Você volta para casa, é o mesmo save. Então, você progride. Cara, é tão genial isso. E outra coisa, vai ter Pokémon agora, para quem quer jogar na TV. O pessoal sempre pediu isso. O pessoal que é fã da Nintendo. Porque Pokémon sempre foi exclusivo do portátil dela. Inclusive, eu queria também um 3DS, mas nunca pude pegar. E agora o pessoal vai poder jogar Pokémon na TV, cara. Talvez até o novo Pokémon Sun and Moon ainda, que sai esse ano aí ainda. Talvez ele seja adaptado já para o ano que vem para o NX. Não é NX, né? Isso é o único problema, na verdade. O nome é uma merda. Nintendo Switch, isso não parece um nome de videogame. Isso é uma merda de nome. Tirando isso, foi tudo tão perfeito, na minha opinião. Porque já anunciou que roda, por exemplo, Skyrim. O que indica que roda muitos jogos multiplataforma, né? Se eu não me engano, acho que teve uma notícia que eu vi hoje aí. Que várias empresas vão apoiar também os seus jogos para o NX. Se eu não me engano, aquele For Honor da Ubisoft já tem, já foi anunciado que sairia para o NX e tal. Então, deve ter muito jogo. Cara, isso é genial. Simplesmente genial. Não tem muito o que falar agora. A gente precisa ver mais um pouco, né? Talvez eu faça um vídeo aí, depois de ver mais algumas vezes aí, falando o que eu acho. Achei genial ou não, mas agora de primeira não dá, cara. O conceito é muito bom. A gente tem que ver como vai ser aplicado. Eu gostaria de ter um NX, pelo que eu vi aqui hoje. Não estava muito animado, não, com essa ideia de ser meio... Eu tinha visto rumores que seria meio que um celular para jogos Android e tal. E eu falei, foda-se, eu não gosto de jogos de celular, são todos muito ruins. 99%, né? Mas agora, não. Agora já foi para outro caminho. Sei lá, gostei. Aquela base que a da TV possivelmente já adapta o jogo rodando do portátil. Deve aumentar a resolução dele, aumentar sei lá o que lá. E desse jeito ele fica bom na TV também. E, caras, não sei... Um problema que pode ter é a bateria, né? Porque, não sei... Sei lá, no meu PS Vita os jogos que rodam são bem mais simples. Você não tem tantos jogos assim que você fala, caralho, um Skyrim da vida. Não tem nada sequer comparável com aquilo lá, entendeu? Por tamanho, por gráficos, nem nada. Então, não sei, caras. Não tem muito mais o que falar aqui. Gostei muito do vídeo. O que vocês acharam? Comentem aí embaixo. Eu achei genial e pretendo ter um NX. Vamos ver o preço, né? Eu acho que não saiu o preço. Depois eu vou até pesquisar aqui, mas eu acho que não saiu. Vamos ver o preço. Também no Brasil vai chegar caro, ferrado, né? Então, a princípio, quase ninguém vai conseguir comprar. Mas, depois de uns meses, eu pretendo ter um sim. Vamos ver. Até para jogar um novo Zelda, né? Então, bem, caras. Mas era só isso nesse vídeo. Valeu, falou e até a próxima.